O Diego vai sozinho, representa o Brasil, já que a gente não tem equipe masculina. E aí daqui a pouquinho, depois da prova da Jade, André, queria que você explicasse como é que funciona. Ele participa de todos os aparelhos, como é que vai ser a participação do Diego, já que a gente tem a equipe no feminino, como é que fica a participação dele no masculino. Boa sorte pra você, Jade! Jade fez a entrada ali de rondada mortal layout, terminando com as pernas afastadas, um pequeno desequilíbrio. Agora a sequência acrobática, flic-flac, flic-flac, layout, perdão, mortal estendido, mas foi muito baixinho o mortal. E ela sofreu a queda logo na primeira sequência acrobática. Uma pena, ontem ela fez essa sequência muito bem feita. Agora um salto de dança, bem realizado, foi muito alto. O giro com uma perna elevada, um desequilíbrio ali no final, o que não vai deixar ela ganhar os pontos pela sequência. Ela ia fazer o giro emendando direto uma acrobacia. Mas devido ao desequilíbrio, ela não vai conseguir os pontos pela ligação. Ali também um pequeno desequilíbrio no mortal pra frente, a parte de coreografia, a série. Salto com troca de pernas, emendando direto o mortal pra trás, grupado agora. Foi uma ligação muito bem feita, ela vai receber os pontos. E depois ela fez uma sequência de saltos de dança pra cumprir uma exigência da trave. Vai pra saída, Jade. Rondada, flic-flac, duplo mortal, carpado. Chegou bem, um passo grande ali pra trás. Uma pena ali.